Mano, olha o tamanho da carrapeta, essa hora da manhã, velho, gigante, meu. Olha o tamanho da cangalha do balão, nossa senhora. Meu, essa carrapeta deve ter mais de 20 metros. Monstra, monstra, monstra. Incrível, velho. Estou tentando colocar dentro do binóculo para vocês, para vocês verem mais de perto. Nossa senhora, essa carrapeta está estourando, meu. Estrago, velho. São 7 horas da manhã. O balão já está estourando mais de 5 minutos. Incrível, olha lá, agora estourando os rojão de vara. As cabeçuda, extrema e terra. Mano, incrível, olha o tamanho desse balão, mano. Não, ok, senhor, meu. Nossa, muito lindo, meu. Nossa, muito lindo. Olha o tamanho desse balão, velho. Pra vocês terem ideia Nossa, mano, incrível Olha o tamanho do galão, não para de estourar, meu Olha, olha Mano, olha o tamanho dessa carrapita Monstra, pra vocês terem ideia É uma prédia que tá mais ou menos um quilômetro longe de casa Agora Incrível, tem mais cangalha Agora eu vou parar a gravação Pra poder tirar umas fotos